Fala criaturas do universo, como estão vocês? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Peraí que eu vou coçar as orelhas. Que delícia! Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Está começando aqui mais um vídeo para o canal e dessa vez é um react. Como vocês já sabem, quando eu termino uma série, no intervalo de uma série para outra, temos reacts aqui. E como muita gente pediu, a Karen pediu inclusive, beijo Karen, espero que você esteja bem. Faz tempo que a gente não conversa, mas eu lembro que você me pediu isso aqui. E eu lembro que uma outra pessoa me pediu, mas eu não vou lembrar quem. Enfim, não lembro quem foi que me pediu. Mas este vídeo aqui, que vocês não estão conseguindo ver porque a minha facecam está em cima. Mas, tcharam! Justin Bieber versão Brazuca 24.4. Esse 24.4 aqui é uma piada interna homofóbica. Porque na época era legal chamar o Justin Bieber de gay, essas coisas. Aí eu falei, vou colocar a versão 24.4 porque o meu humor é muito bom. E tinha bastante comentários, 151 comentários e 13, quase 14 mil views esse vídeo. Não lembro muito bem das coisas que eu disse aqui. Não vi antes, tá? Deixa eu até diminuir aqui. Eu não vi antes de reagir, tá? Eu vou reagir agora em tempo real mesmo com vocês. Deixa eu deixar a full screen aqui. E vamos lá, rapaziada. Play! Oi, Justin Bieber no Brasil. Eu pensei seriamente em não fazer um vídeo sobre essa bicha revoltada, mas... Não, começamos bem, rapaziada. Começamos bem, rapaziada. Chamamos outro de bicha. Ah, é como 2013. É 2013, né, esse vídeo? Deixa eu ver aqui, peraí. É do dia 13 de novembro de 2013. Quase 2014. Que lástima, que lástima. Bora lá. Aí aconteceu uma sequência de coisas envolvendo o Justin Bieber, as fãs do Justin Bieber e os próprios brasileiros que não são fãs do Justin Bieber e eu falei, foda-se. Caralho, minha boca tá machucadona, né, mano? Que porra aconteceu aqui, velho? Eu vou fazer essa merda. Pra começar, essa merda toda começou há dois meses atrás, quando um bando de fãs retardadas resolveram acampar na fila pra ver o show do Justin Bieber, que ia acontecer apenas daqui a dois meses. Logo, você conclui que essas filhas de uma puta iam ficar dois meses na rua guardando fila pra pegar o melhor lugar da porra do show deste viado. Ai, meus ovos. Tá, vamos lá. Qual é o meu pensamento com relação a isso? Sou eu que vai ficar na chuva, no frio, no calor, correndo risco de ser assaltado, se alimentando mal, pra ver um cara que vai cagar em andar pra mim? Não. Não sou eu. Então se a pessoa quer ficar dois meses esperando um show de um cara que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, foda-se. Pode ficar à vontade, sabe? Olha as coisas que eu ficava revoltado, mano. Ficava revoltado com gente que não tem mais o que fazer da vida. Que fica se sacrificando por causa de cantor. Era muita falta de assunto, né, mano? E as piadas homofóbicas, pelo visto, vão seguir aqui no... Piada não, ofensa homofóbica aqui já, né? Nesse ponto, já ofensa homofóbica mesmo. Vamos lá. Não dá pra respeitar esse tipo de gente. Não dá. Porque é o ser humano que se submete a ficar dois meses na rua, guardando lugar pra ver a porra de um show ruim. Sabe o que você é? Um filho de uma puta arrombada, idiota. Você é um imbecil que você tem até diploma disso. Você é tão imbecil que você tem diploma. Talvez você tem diploma de imbecilidade. Você foi formado em Harvard em imbecilidade, tá? Cara, sério. Cara, é muito engraçado eu ficar puto com um bagulho que não vai afetar absolutamente nada na minha vida. Sabe? O que vai interferir na minha vida alguém ficar dois meses numa fila pra ver Justin Bieber? Ah, muita falta do que fazer. É um desocupado falando de outros desocupados, né? Eu fiquei sabendo disso. A única coisa que eu me perguntei foi... Essas desgraças tem pai e mãe? Porque eu não sei quem é mais idiota. Se é a pessoa que se submete a ficar dois meses na rua, guardando lugar na porra de uma fila. Pra ver um show de um moleque mascarado. Ou se é os pais dessa idiota que simplesmente deixou a própria filha ficar dois meses na rua. Tomando sol. Tomando chuva. Tomando friagem. Correndo o risco de pegar a porra de uma penamonia. Correndo o risco de se... Penamonia. Ai, caralho. Penamonia, rapaziada. Eu inventei uma nova doença, rapaziada. Penamonia. É quando você fica muito tempo exposto apenas. Então, nesse caso... Eu acho que os pais, né? Porque assim, se a pessoa for maior de idade, foda-se. Cara, essa luz tá me cegando, velho. Deixa assim, vai. Puta de webcam com LED fortasso na cara. Só pra ter uma iluminação bacana. Mas, enfim. Como eu tava dizendo... Acho que é os pais. Porque assim, se for maior de idade... Foda-se. Faz o que quiser da vida. Agora, se for uma menor de idade... É, de fato, uma irresponsabilidade dos pais, né? Que sabem que o mundo é foda. O mundo é perigoso. Ficar muito tempo na rua... É um negócio complicado. E pelo que eu lembro disso... Tinha pais que iam lá todo santo dia pra levar comida. Tipo, é gostar muito do filho, né? A ponto de permitir que ele fique na rua... Pra ver um artista... Esse tempo todo... E ainda levar comida. Se fosse minha mãe, mano... Minha mãe ia falar... Vai ficar três meses na fila... Pra ficar vendo esses vagabundos... Que não sei o que. Vem pra casa, vai comer. Tipo, então... É parte dos pais, né? Que permite esse tipo de idolatria... Que não deveria existir. Estuprada por um... Maloqueiro de rua. Correndo o risco de levar uma porra... De uma bala perdida. Portanto, eu não sei... Quem é mais idiota? Se é o pai que deixa a filha fazer uma coisa ridícula dessa... Ou se é a própria... Que fica na porra da rua... Correndo o risco de se fuder... Pra ver um molequinho qualquer... Que nunca vai te ver na vida... Nunca vai se importar com você... Eu fico mais puto ainda... É que esse mesmo tipo de pessoa... São as mesmas crianças que fazem ENEM... E eu nunca vi nenhum ser humano... Ficar dois meses na porta da escola... Esperando o portão abrir pra fazer a prova do ENEM... Eu nunca vi até hoje... Por que que não fazem isso? Porque ninguém gosta de estudar... Ah, mas pra ver um moleque idiota... Moleque mentira, playboy... Ah, eu sou gangster... Eu sou marginal pra caralho, morô? Eu sou... Ó, muito fode, hein? Eu vou pichar os muros... Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui... Mano... Essa marca aqui na minha mão... Quem pensou em punheta vai tomar no cu... Já vou avisando logo isso aqui... É... Essa marca na minha mão aqui... É resultado do... Do challenge... Do gelo com sal na mão... Eu fiquei... Meses com isso aqui... Eu queria chamar os outros de idiota... Por ficar na fila... E eu... Sou mais idiota ainda... Porque eu topei fazer esse... Esse challenge... Esse desafio... Puta merda... Foi horrível ficar com essa mão queimada aqui... Por quase dois ou três meses, hein? Foi foda... Não fazem isso... Porque ninguém gosta de estudar... Ah, mas pra ver um moleque idiota... Moleque mentira, playboy... Ah, eu sou gangster... Eu sou marginal pra caralho, morô? Eu sou... Ó... Muito fode, hein? Eu vou pichar os muros... Eu tô fodão, hein? Sou playboy... Eu não sou mais viadinho... Eu sou playboy... Sou gangster... Salve Tupac... Vai pra ver um idiota assim... Todo mundo fica na porra da fila... Ainda chora... Citei o Tupac, mano... Por quê? Por que que eu citei o Tupac? Eu faço umas brincadeiras meio bobas, né? Tipo, ficar rodando a cadeira... Ah, mano... Como é que vocês gostavam de me assistir nessa época? Vai tomar no cu, mano... Pai, ainda chora... Merece morrer a porra dessa... Mas eu tenho uma coisa pra te dizer... Enquanto você tá lá dois meses na porra da fila... Sabe o que o Justin Bieber tá fazendo? Dormindo na caminha dele... Travesseiros de pena de polvo de ganso de viagem... Com aqueles seus lençõezinhos finos de tecido... De pele de corteiro... Ele tá dormindo no bem bom com quatrocentrasilhada de travesseiro... E você tá aí dormindo no chão que nem um idiota... Achando que isso é amor... Ai, amor de fã... Enfim, seu amor de fã no seu cu... Você é um idiota, você é uma doente... Isso é doença... Procura um psicólogo... Você é doente... Porque quando você tá aí dormindo no concreto... Ele tá lá dormindo na melhor cama que o Canadá pode fornecer pra ele... Aí se passaram os dois meses... E enfim, essa bicha revoltada... Pisou seus pés no... Eu ia colocar um cronô... Um... Não é cronômetro... É um medidrômetro, eu acho... Eu acho que é isso... Medidrômetro... De quantas vezes eu fui homofóbico nesse vídeo? Um travesseiro de pena de polvo de ganso... De viado... De viado povo, tem pena, porra? ...nojento aqui no Brasil, né? E a primeira notícia foi... Justin Bieber toma uma garrafada em seu show durante uma das suas músicas... E abandona o palco... E aí eu pensei... Caralho... Deve ter machucado, arrancado sangue, né? Pra ele ter uma atitude dessa... Deve ter feito um corte bonito, né? Aí depois eu pensei... Porra, o povo gosta de brincar de tiro ao alvo com esse moleque, né? Porque não é a primeira vez que tá com coisa nele no palco... Porque, pra falar a verdade, até eu jogaria coisa nele... Afinal, quem é que não gosta de caçar cervos? Trevor à prova! Quando eu vi a merda do vídeo... Nossa! Eu vou resumir aqui o que eu vi... Ele gemendo... Com um bando de nego atrás que ele dorme... Que já... Ele tira foto dormindo com os nego dele... E em seguida arremessar um projétil... Olha os termos que eu uso, velho... Puta que pariu, velho... Olha os termos que eu uso, nego... Galera, uma dica de coração... Se você é conservador... Procura um tratamento psiquiátrico, tá? Dá tempo de salvar... De material plástico no microfone... Não foi nele... Foi no microfone... E a garrafa era de plástico... Incapaz de machucar... Se fosse no olho dele, eu entenderia... Mas não foi... Foi no microfone... Deve ter catado nos dedinhos dele... Aí eu penso... A pessoa ficou dois meses na fila... Tomando chuva... Sol... Tomando friagem... Correndo risco de pegar uma pneumonia... Correndo risco de tomar uma bala perdida... Correndo risco de ser estuprada por um maluco de rua... Vivendo com uma mediga... Fez o pai pagar caro na porra da entrada... Aí ele toma uma porra de uma garrafada no microfone... E larga o palco... Ou seja... Vocês fizeram tudo isso... Pra ter um show incompleto? Eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês... Se fuderam! Se fuderam! Bem feito... Eu gostei muito dessa atitude do Justin Bieber... Eu gostei! Cara... Foi a melhor coisa que ele fez... Fazer um bando de fãs idiota... Fazer papel de ridícula... A situação fica mais ridícula... A situação fica mais insustentável do que já tá... Quando as fãs do Justin Bieber... Resolvem inventar uma historinha fiada... Elas... Como elas amam o Justin Bieber... Elas resolveram justificar o porquê... Desta falta de vontade do Justin Bieber em fazer show... Elas me soltaram essa... Ai que o Justin Bieber não largou o palco só porque ele tomou uma garrafada... Ele largou o palco porque surgiram boatos... Que ele estava sendo ameaçado de morte... E que tinha alguém ali no show... Que estava lá pra matar ele... É... De fato é uma... Uma desculpa bem furada né... Não sei... Geralmente em alguns shows assim... Com uma celebridade muito... Muito grande assim... Vamos dizer... É... Todos os shows tem uma entrada com detector de metais né... Então não acho que alguém esteja... Estava lá ou... Sei lá... Pensou em ir no show do Justin Bieber pra matar... Provavelmente foi uma passada de pano bem... Bem escrotassa mesmo das fãs dele... Mas... Justificável... Com uma garrafada... É sério que alguém pensou... Ai eu vou matar o Justin Bieber com uma garrafada... Eu vou ter um infarto qualquer dia... Eu vou morrer do coração... Eu não vou nem falar... Você não morreu ainda... Mas talvez você esteja bem perto disso... Só que por outros motivos... Que porra de assassino é esse tá... Eu não vou... Eu não vou... Eu me recuso a falar desse tipo de assassino... E é mentira a porra dessa história... Para de justificar... A porra da má vontade desse idiota do Justin Bieber... Que ele ia fazer show aqui no Brasil... Assim... Completamente irrelevante pra mim... Se ele saiu do palco... Porque tomou uma garrafada de plástico ou não... Talvez seja uma falta de respeito... O que ele fez... Talvez sim... Mas novamente... Foda-se... Foda-se sabe... Foda-se... Michael Jackson caiu do palco... Fraturou... Uma... Como é que fala... Os ossos aqui... Tava com a cabeça machucada... E continuou com a porra do show... Aquele guitarrista lá do Ozzy Osbourne... Eu sempre esqueço o nome dele... Zach Wilde... Quebrou os pontos na sua mão... E continuou tocando... Correndo risco de pegar uma infecção na mão... Ele continuou tocando... Nessas condições... O Pelanza... O Pelanza... Tomou uma pedrada na cabeça... E ele continuou o show... Tá certo que ele deu um pitizinho lá... Falando que ia pegar o fã na porrada... Ia apanhar... É claro... Mas ele... Ele continuou... Nossa... Nossa... Na verdade né... O Pelanza tomou uma pedrada na cabeça... Aí isso é foda né mano... E agora que ele ia apanhar... Não sei não... Porque a gente não pode subestimar uma pessoa... Que tá puta da cara né... Você jogou uma pedra em minha... Mano... É... Se joga ou não... Já jogaram né... Meu vizinho aqui jogou já pedra aqui... Tentou jogar na minha mãe... Me acertou... Mano... Eu quase voei nele véi... Ficou isso aqui ó... Pra não voar nesse filha da puta... Continuou com o show... O Daleste... O Daleste tomou um tiro... Morreu e continuou no palco... Tchupac... Tomou dois tiros... Ele queria continuar com o show... Mas ele saiu... De maca... E ainda mostrou o dedo pra mídia... Ou seja... Qualquer pessoa na fase da terra... É mais homem que o Justin Bieber... Qualquer pessoa na fase da terra... É mais... Ídolo... Do que o Justin Bieber... Ah é... É uma coisa que eu passei a odiar... Esse bagulho de... Ah você é menos homem... Ou mais homem... Tipo... Não... Não sei... É uma tentativa de... Sei lá... De... É um bagulho escroto... Tá... Sabe... Ninguém é mais homem do que ninguém... Porque toma uma garrafada... Uma pedrada... Ou porque... Ficou irritado de ser eu do palco... Sabe... É... Era... O meu roteiro era... Tinha toda uma narrativa... Pra fazer... Como é que pode dizer... Pra eu criar aquela atmosfera... De que o Justin Bieber é gay... Ponto... O vídeo ele foi dedicado por conta disso... Mas qualquer pessoa na fase da terra é muito mais homem do que o Justin Bieber... Ele honra muito mais o dinheiro que as fãs gastam do que o Justin Bieber... Então para de criar historinha fiada... Filha da puta... E outra... Onde diabos o Justin Bieber tava fazendo o show... Pra correr esse risco... No mesmo lugar que o Daleste fez o show... Porque imagino eu... Que sendo ele o Justin Bieber... Ele não ia fazer um show em um lugar muito aberto... Correndo risco de alguém dar um tiro de lado da puta que pariu... Sendo o Justin Bieber... Ia ter uma segurança muito mais reforçada... Porque ele é uma... Um popstar internacional... Não iam fazer o Justin Bieber correr um tipo de erro desse... E segundo... Se ele sabia muito bem que tava correndo risco... E vir alguém entrar no show e matar ele... Por que esse idiota pensou... Porra... Tomei uma garrafada... Isso é sinal... Isso é sinal... Eu vou sair daqui... O próximo é uma bala... Sério... Se eu fosse artista... Eu ia... Eu ia colocar na entrada... Eu ia pedir pra segurança colocar na entrada... Um detector de metal... Ninguém ia entrar com porra de metal nessa merda... Depois disso apareceu a notícia em que o Justin Bieber afirmava... Os meus fãs brasileiros são os piores fãs do mundo... Parabéns Justin Bieber... Essa é a primeira vez que eu concordo com você... Parabéns... Além dos seus fãs ser os piores fãs do mundo... Eles também são os mais retardados do mundo... Sabe por quê? Porque mesmo depois dele afirmar isso... Ainda... Eu vou dizer em alto e em bom som e bem lembro... Ainda... Apareceram... Fãs... Protegendo ele... Falando que... Ai... Ele deve... Ele deve estar com muitos problemas... Nada... Justifica ele fazer isso... Nada... Aí começando... Realmente, mano... Tinha... Tinha sempre uma justificativa... Qualquer coisa que ele fizesse... Eu acho que é assim... O pessoal parou de passar pano pro Justin Bieber... Com aquela fita da Selena Gomez... Quando ele começou a... A dar umas abacalhadas lá com a Selena Gomez... O pessoal parou de passar pano... E eu não sei se tem alguma coisa a ver com o fato de que as pessoas estavam pensando mais em outras coisas do que nele... Porque... A vida de artista é essa, mano... Você vê... Por exemplo... Nessa mesma época... Luan Santana era um dos caras que também era... O tempo todo falava na televisão... Os fãs ficavam... Sabe? E hoje dificilmente você vê alguém falando que é fã de Luan Santana... Talvez alguém apareça e fale... Não, mas eu gosto daquela música... Tá do Luan Santana... Tá, mas ainda sou fã do Luan... Mas é muito difícil da gente ouvir com a mesma frequência que a gente ouvia antes... Saca? Então pode ser que seja isso... Mas que na época o pessoal fazia... O impossível pra defender o Justin Bieber era um bagulho bizarro, véi... Ela postaram uma página aí que é... Ah, eu amo o Justin Bieber... Acho que era esse o nome da página... Postaram ele lá falando... A repórter conversando com o Justin Bieber... Ela falando... O que que seus fãs são pra vocês? São pra você... Aí ele disse... O que que meus fãs são pra mim? Ah... Deixa eu pensar... Posso escrever um livro? Pronto... Aí fudeu... Todas as fãs começaram a usar esse argumento... Querendo provar que ele sim ama as fãs... Mesmo com ele falando que não... Eu não amo as fãs do Brasil... Mas se você parar pra analisar... O criatura dos infernos... O Justin Bieber estava falando sobre todas as fãs do mundo... Ele não estava falando sobre as fãs do Brasil... Ele pode amar as fãs do Canadá... Estados Unidos... O caralho A4... Mas ele odeia do Brasil... Então para de defender ele... Para de ser burra... Sabe o que que vocês estão parecendo? Vocês estão parecendo mulher de bandido... É espancada todos os dias... Ele bate em vocês todos os dias... E mesmo assim vocês se recusam a largar ele... Porque vocês amam ele... Não... Deixa... Tudo bem... Eu sei que ele me bate... Ele me espanca... Mas... Eu amo ele... Não quero largar ele... Porque ele é minha vida... Mulher de bandido... Filha da puta... Para de ser idiota... Imbecil... Ai, tu malucô... Tem um... Tem um... Eu quero que se foda essa porra... Essas fãs do Justin Bieber... Eu quero que... Tem que sofrer mesmo... Tem que se foder... Mas ele das fãs do Justin Bieber... Não sofre bullying... Sofre bullying... Por que quer? Porque é burra... Olha o que... Uma idiota... Sofre bullying por que quer? Entendeu, rapaziada? Você que tá sofrendo bullying na escola... Vocês tão sofrendo por que vocês querem... Você pode simplesmente chegar no cara... Que está fazendo bullying com você... E dizer... Olha... Ô cara... Caralho... Esse óculos tá foda... Ô porra... Enfim... Você pode chegar no cara e falar... Cara... Para de fazer bullying comigo, cara... Não é legal, cara... Eu vi no... No antigo canal... Futeu Fly... Que eu só estou sofrendo bullying por que eu quero... Então é o seguinte... Eu não quero mais... Tá certo? Então você para de fazer bullying comigo... Entendeu? Porque bullying é errado o cara... Ai... Que besteira que eu falava... Meu Deus do céu... Ah, se foder, mano... Deu raiva... Deu até cansado de fazer vídeo assim... Aí como se não bastasse... O Justin Bieber resolve fazer uma festinha... Onde envolve drogas... E bebidas alcoólicas... Junto com pessoas que são de menor... Aqui... Oi... Não falo nada o que você fazia nessa época, viu? Não falo nada... No Brasil... Ele fez também... Baderna no hotel onde estava hospedado... Acho que é o... Copacabana Palace... Ele saiu pichando muros por aí... E por causa disso... Começaram a fazer uma campanha... Querendo o Justin Bieber preso por fazer... Vandalismo no Brasil... Só que aí... Entra uma questão muito importante... Eu quero deixar bem claro... Eu odeio o Justin Bieber... Eu não suporto a cara deste moleque... Eu repudio as músicas dele... Afinal, eu sou hétero sexual... Sim, se você... Caralho... Entendeu, cara? Entendeu? Se você é hétero... Você não pode gostar das músicas do Justin Bieber... Entendeu? Só meninas e homossexuais... E bissexuais... Podem... Se você gosta de rock e espadinha... Se você gosta de escutar Men O War... Se você gosta de ver os filmes do Rambo... Se você... Se você tá esperando uma sentada... Ai... Você não pode gostar de Justin Bieber... Porque não é coisa de hétero, caras... Parem de ser... Gays... Você é homem... E fala que é boy Bieber... Você é gay... Você só não sabe ainda... Mas você é gay... Mas enfim... A questão é... Primeiro, Justin Bieber usar maconha no Brasil é errado? Não... Por que não? Porque pra um país... Que ainda insiste... Em fazer essa merda da marcha da maconha... Na esperança de um dia legalizarem a maconha no Brasil... Não tem muita moral pra falar do Justin Bieber, né? Ou seja, um país onde todos os maconheiros são anônimos... E revolucionários... Achando que a maconha é uma coisa... Que tem que legalizar... Usando argumento idiota... Não pode falar muito do Justin Bieber, né? Não pode falar muito... Segundo... Achei... Acho que pode sim, né? Acho que pode sim, cara... Tem que legalizar as maconhas aí... Porque... Tem que legalizar... Não faz mal no mato... Pode ser usado como... Algo medicinal... Eu não fumo maconha, tá? Só pra deixar bem claro... Eu não fumo maconha... Não suporto cheiro... Mas tem que legalizar... Simples... Ah, por que que tem que legalizar a vida? Porque tem... Acabou, pronto... Só isso... Sem debates... O Justin Bieber quebrou umas coisas do hotel... Lá do Copacabana Palace... E a única coisa que eu me pergunto é... Por que que o dono do Copacabana Palace... Não fez ele pagar as coisas que ele quebrou? Aliás... Ele pagou o que ele quebrou? Ninguém sabe... Porque até então... O dono do Copacabana Palace... Não fez... Não... Não abriu um processo contra ele... Não apareceu essa notícia ainda... Então, obviamente... Ele deve ter pagado os prejuízos que ele... Cara... Olha só Zidema... Se você quebra alguma coisa do motel... Do hotel que você está... Você não... Você não... Precisa levar um processo para pagar... Simplesmente está na nota da... Da sua hospedagem... Sabe... A hospedagem está o preço... Se você quebra ou consome alguma coisa... Vem uma taxinha a mais... Eu acredito que essa taxinha a mais... Não seja absolutamente nada do Justin Bieber... Certo? Então por que que isso iria parar na mídia? Por que que isso... Sei lá... Seria motivo para processos... Não são as ideias que eu tinha na cabeça, mano? Então pro... Pro... Pro hospital, ó... Pro hotel... Então foda-se... Se o Copacabana Palace não é meu... Então ele pode quebrar à vontade... Foda-se... O problema é dele... Terceira coisa... A coisa que mais deixou as pessoas putas... Foi que apareceu a foto deles... Pichando... Muro junto com os negros lá... Amigos dele... Que provavelmente dormem... Ai meu Deus do céu... Isso talvez é a coisa que mais me preocupava... Que me preocupa, né... No caso... Nesse vídeo aí... Esse termo negro... Não é legal... Não é bem-vindo isso aí... Não é consumível... O Justin Bieber, né... Apareceu a foto deles e as ligam dele... Pichando paredes aqui no Brasil... Chamando ele de vandal... O mais importante é... É que os próprios brasileiros... Usam esse tipo de argumento... Pichar muros não é vandalismo... É arte... Vandalismo... Em época de eleição... Esses políticos ficam colocando papel de campanha deles na parede... Portanto... Antes de falar que pichar muro é vandalismo... Pare de colocar essas porcarias na parede... Ou seja... O próprio brasileiro fala que pichar muro não é vandalismo... É arte... Então o que o Justin... É... Depende... Tem muita artista que usa... A pichação... Não sei se é assim que fala... Como arte... Mas relaxa, Victor... No futuro você vai ter um Dória... Como governador de São Paulo... Que vai pintar tudo quanto é parede pichada aí... De cinza... Ó, vai ficar lindo... Hum... Vai ficar saboroso ver São Paulo cinza... A cidade mais cinza do mundo... Mais cinza ainda... Você vai... Olha... Você vai curtir muito... Confia... O que o Bíblio estava fazendo não é vandalismo... É arte... Vocês se queimam pelas suas próprias bocas... Então vocês não podem falar que o Justin Bieber é vândalo... Porque ele estava pichando a porra da parede... Ele estava fazendo o que o brasileiro tanto defende... Fazendo arte... Depois saiu na internet o vídeo do Justin Bieber... Sendo filmado por uma suposta mulher... Porque aquilo tem cara que é travesti... A voz daquilo não me engana... No quarto onde supostamente eles transaram... Se aquela suposta mulher é uma travesti... O Justin Bieber não fez nada do que já estou acostumado a falar... Que ele dá o cu... Né? Enfim... Não é novidade isso pra mim... Racista... Homofóbico... Transfóbico... Falta o que mais aí? Puta que pariu, viu, mano? Não, isso porque a Karen falou... Ah... Você não falou tanta besteira, não? Então, tipo... Eu realmente não estava esperando tanta besteira... Assim... Mas tá saindo... Karen... Você tem que rever seus conceitos... Eu falei muita besteira... Falei besteira pra caralho... O fato é que essa mulher é muito da esperta... Ela usou o Justin Bieber pra ganhar Ibope... E provavelmente ela vai sair na Playboy ou na Sex... Enfim, né? Vocês já estão ligados nisso, né? Que essa mulher conseguiu o que ela queria... Mulher... Né? Mulher... E o mais foda é que depois ela falou para o CQC... Que não dá entrevista... Que não quer falar sobre isso, né? Se ela não quer falar sobre isso, por quê? Por que que ela gravou? Depois saiu uma matéria que ela falou que o Justin Bieber tinha um pinto pequeno... Eu fiquei surpreendido com isso, realmente... Eu pensei que ele nem tinha pinto, pra falar a verdade... O que vem pra ele deve ser lucro... Então se o Justin Bieber comeu um travesti... Ele não fez nada que um jogador de futebol aqui no Brasil não já tenha feito... É cultura no Brasil, isso já... Ou seja, eles estão querendo prender o... Ai, meu Deus... Não é cultura de brasileiro... É cultura de PM e caminhoneiro... Justin Bieber por ele fazer... Não que seja um problema, tá? Você ter relações sexuais com... Com uma trans... Com uma travesti... Não tem problema nenhum... ...é coisas que brasileiro faz... Aí entra uma questão simples de matemática... Brasileiro é igual babaca... Justin Bieber é igual babaca... Babaca mais babaca é igual a Justin Bieber naturalizado brasileiro... Aí como se não bastasse, depois dessa intriga toda... Veio alguns tipos de celebridade, né? A Xuxa falou mal do Justin Bieber... Ela não tem muita moral pra falar sobre... Bom comportamento, já que ela transou com criança, né? Em filmes... Não reprocessa... Mano, ela não transou com criança, velho... Não... Não foi um pornô que a Xuxa fez... Foi um filme herói... É bizarro? É... É estranho? Sim, mas... Não... Ela não fez isso, não... Essa Xuxa... Eu estou somente comentando que... Né? Ah, mas se fuder a Xuxa... Vai, se puta que pariu... Ela fez um filme lá com a criança... Ela tem que assumir isso... Ela tem que ser mulher pra assumir isso... Ela errou... Então ela não tem muita moral pra falar do Justin Bieber... Apareceu também o Pelanza... Falando que... Ah, esse cara veio pro Brasil... Não sou uma maquiagem de zona... Ele também não pode falar muita coisa... Já que ele deu um piti com o próprio fã dele... Que tocou no carro dele... Queria bater no cara porque ele só tocou no carro dele... Pediu pro cara comer o cu dele... Ele não pode falar muito do Justin Bieber também... Apareceu também aquela... Aquela repórter... Ela tal de Raquel Cheira Azar... Raquel Cheira Rabo... Falando que é pra pegar leve com o Justin Bieber... Que ele só tava se divertindo... É, se fosse seu filho, né? Se fosse seu filho, você tava puta com ele, né? Mas não, é uma celebridade... Pode... Pode tudo, é uma celebridade... Mas o que me deixa puto de verdade... Não é nem o fato do Justin Bieber... Parando pra pensar que agora... Eu não vou muito com a cara da Raquel Cheira Azar... Já muito tempo, né? Até quando eu era conservador... Já não ia muito com a cara dela... Até que mulher é odiada, né? Aliás... Onde que ela tá hoje em dia? Será que ela tem algum canal no YouTube? Porque ela foi juntada, né? Do SBT... Depois que ela... Começou a criticar o... Bilolaro... Não é nem fácil ideia de onde que ela esteja, mano... Pera aí... É muito forte essa luz... Vai tomar no cu, velho... Vem aqui no Brasil e transformar isso aqui numa zona... Brasileiro já transforma isso numa zona há muito tempo... Não me irrita o fato dele ter feito uma festa com drogas, bebidas e meninas de menores... Porque quantas vezes já vi aqui... Perto de onde eu moro... Festinhas... Onde tem de menor... Usando drogas e bebendo bebida alcoólica... Quantas vezes já vi isso? É... Bem perto, inclusive, né, Victor? Muito perto... Quantas vezes eles não acharam isso a coisa mais normal do mundo... Eu não tô defendendo o Justin Bieber aqui... Ele é tão filho da puta quanto o resto desses brasileiros moralistas... Eu quero que o Justin Bieber se foda quanto o resto desses brasileiros moralistas que tem por aqui também... Falando em moralista... Eu quero que ele tome no cu, bem lá no meio do reto... Não, aí ele gosta, né, não... Eu quero que ele coma uma mulher, essa é a punição pra ele... Eu quero que ele coma uma mulher... Ai, meu Deus... É, pra lagar ser trouxa... Ele não gosta, então eu quero que ele coma uma mulher, pra lagar ser trouxa... O que me irrita mesmo é ele vir pro Brasil... Sabendo que teve um monte de fã imbecil que dormiu na porra da rua por dois meses só pra ver ele... Cara, por que que eu tenho que ser tão repetitivo, velho? Eu já repeti essa mesma frase umas cinco vezes no vídeo... Detalhe, eu escrevia roteiro... Eu escrevi o roteiro de tudo que eu tô falando aí... Isso aí foi escrito 100% por mim... Então, tipo... Como é que na hora que eu fui revisar isso, eu não achei que tava repetitivo? Puta, mano, que chatice... Parece um papagaio repetindo a mesma merda do tempo todo... Fazendo piar, a mesma piada do tempo todo... Ele pagou caro na porra do igreja por causa dele... E ele fazer todas essas merdas aqui... Vim pro Brasil falar mal das fãs... Quebrar coisas do Brasil... Se comportar como um brasileiro... Isso me irrita... Isso é falta de respeito... Até com as próprias fãs... E ainda... Não faz o menor sentido... É uma falta de respeito você vir pro Brasil... Se comportar como um brasileiro? Qual o sentido dessa frase, mano? Caralho, moleque biruta das ideias, tio... Ainda assim... Tudo isso que ele fez... Falando mal das próprias fãs... Elas ainda defendem ele como se fosse a própria mãe... Elas dão a porra da vida dela por causa desse moleque idiota... Ingrato do caralho... Sério, eu tenho pena de vocês... Aí vocês vêm com o papai que você não entende amor de fã... Eu quero que você pegue o seu amor de fã... E se bem no meio do seu cu... Larga de ser idiota... Sou imbecil... Sou retardada mental... Sou doente... Deixa eu ver se eu entendi... O cara fala mal de você... Não termina o show pra vocês... Ele não quer saber se você pagou ou não... Ele termina o show... Não quer nem saber... Ele fudeu com o seu dinheiro... E vocês ainda amam ele, certo? Deixa eu colocar uma questão em questão aqui... Se você namora um cara... Ele gasta o seu dinheiro... E ele ainda fala que te odeia... Você vai continuar com esse cara? Não, né? Você pode até amar esse cara... Mas você vai sentir raiva... Você vai sentir dor, não vai? E provavelmente você ainda vai querer insistir nesse namoro... Porque você ama ele... Mas isso vai valer a pena? Vai? Não vai valer a pena... Porque ele não gosta de você... Ele te odeia... Ele só quer te comer... Agora vocês querem amar esse moleque? Vocês amam... Não tô falando pra vocês deixarem de gostar do Justin Bieber... Não tô falando pra vocês deixarem de amar esse moleque... Que vocês nem conhecem... Nunca conversou com pessoalmente... Uma hora que você chama de retardado quem curte o Justin Bieber... Daqui a pouco ele fala... Não tô falando pra você não curtir... Não tô falando pra você não amar... Não tô falando isso... Vocês querem amar esse moleque? Vocês amam... É problema seu... Só não vim encher o meu saco aqui nos comentários... Porque eu não tô com paciência com... Com porra de Belieber... Eu quero que você se foda... Eu quero que o Justin Bieber se foda... Só... É... É tudo os retardados só... Eu tô até sendo bombosinho... Que eu tô fazendo vocês pensarem um pouco na sua vida... Sobre isso... Eu poderia muito mais mandar você se fuder... E acabou o vídeo... Aí aparece as pessoas falando... É que vocês chamaram tanto o Justin Bieber de viado... Que agora ele tá fazendo essas coisas... Sério... O Justin Bieber está fazendo todas essas coisas... Pra provar que ele é homem... Ele tá fazendo de uma forma muito errada... Porque sinceramente... Se antes o Justin Bieber parecia um viado... Hoje ele consegue agir como um viado... Se ele tá fazendo isso realmente... Pra provar que ele é homem... Ele tá realmente fazendo isso muito errado... Porque um homem que é homem... Não age como um moleque... Homem que é homem... Respeita os outros... Homem que é homem... Trata as mulheres como elas merecem... Mesmo se algumas mulheres não valia a pena... Se o Justin Bieber fosse homem... Quando ele tomou a garrafada... Ele não largaria o palco... Ele pensaria... Porra... Essas desgraçadas dormiram na rua... Por dois meses... Elas tão aqui até agora por causa de mim... Elas gastaram dinheiro por minha culpa... Então... Eu vou fazer esse dinheiro valer a pena... Eu vou valer esse tempo todo valer a pena... Não... Ele não pensou isso... Pensou? Ele pensou em vocês? Não... Ele foi homem o suficiente... Pra tratar aquela tal de Selena Gomez... Como mulher? Não foi... E mesmo assim ainda aparece um monte de Deep Lever... Falando... Ai que ela não presta... Que eu odeio ela... Aham... Eu sei porque que ela não presta... Porque vocês queriam estar no lugar dela... Se ele fosse artista de verdade... Ele trataria as fãs como elas tratam ele... Então Justin Bieber... Da próxima vez que você pisar a porra do seu pé aqui no Brasil... Trata as idiotas da sua fã... Pelo menos com um pouquinho mais de respeito... Trata o brasileiro com um pouquinho mais de respeito... Porque são essas fãs idiotas que você diz que odeia... São essas imbecis idiotas doentes que você diz que odeia... Que enchem o seu cu de dinheiro... É com o dinheiro do brasileiro... Que você compra a porra do seu vibrador pra socar no cu... É com a porra do dinheiro do brasileiro... Que você compra a sua maconha do caralho... Então da próxima vez que você for visitar... Seja o Brasil ou qualquer outro... Planeta... Ou da próxima vez que você vinha no Brasil ou qualquer outro país... Trate este país com mais respeito... Moleque viado do caralho... Você não tem moral... Você é um viado... Se você tá fazendo tudo isso pra... Você não tem moral... Você é um viado... É difícil me defender, né? Aí eu fico pensando... Como seria minha vida se eu estivesse... Famoso agora... Você tem noção do... Eu acho que eu seria até pior do que o Felipe Neto... Porque o pessoal ia ressuscitar esses vídeos... E ia encher a porra do meu saco... Todo santo dia... Como se a minha cabeça fosse exatamente essa... Tanto que esse foi um dos motivos de eu ter parado de criticar o Felipe Neto... Porque um dia eu já fui como ele... E fui pior do que ele... Saca? É bizarro ver uma versão sua do passado falando uns bagulho... Você não tem moral... Você é viado... Tipo... Pelo simples fato de você ser gay... Você não tem moral... Pra provar que você é homem... Você não passa de um viado... Moleque idiota... Cresça... Porque sinceramente... Eu desejo que a sua carreira não dure mais do que 10 anos... E que você caia no esquecimento... Porque pra mim você não passa de um bota... Suas músicas me dá tegue... Me dá vontade de cortar os pulsos... Porque suas músicas é tão bota quanto você... E vai pra puta que pariu... Vai se fuder... Então é isso galera... Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo de hoje... Não se esqueça... Se gostou, o like aqui embaixo se não gostou... Vai tomar no cu... Vai se fuder... Eu tô abrindo a porra do seu olho... E você fica aí defendendo esse moleque idiota... Bastado... Imbecil... Pau no cu... Então vai se fuder você também... Vai pra puta que pariu... Já tô de sarco cheio de vocês já... Tô de sarco cheio de brasileiro idiota... Tem que aprender a não ser imbecil... Então é isso aí... Gostou, quer receber a atualização dessa porra... Se inscreva aqui... É... Divulgue esse link do vídeo aqui... Pra... Pra... Nas suas redes sociais... E eu já tô rouco... Eu tô... Tô querendo ficar rouco... Mas antes eu quero mandar um abraço aqui pra duas pessoas... Que é pra... Porque é pra Gabi Lopes... Que eu já tô devendo há um bom tempo... Desculpa, Gabi... Mas eu tô mandando agora... Beijo... E pra Vitória Gonçalves... Que... Pediu também esses dias aí... Que também eu tô devendo um bom tempo... Então... É... Beijo Vitória Gonçalves... E é isso aí... Até semana que vem... Tá... Puta que pariu... Quero ver uns comentários disso aqui... Eita, deu uma trava... Ah, não travou não... Tô... Tô bugado aqui... Vamos lá... O Leo Crawford diz... Chester Brimington... Não sei falar o nome desse cara... Quebrou os dois pulsos de um show em 2007... Não tenho certeza de quando realmente foi... Depois... É... De um daqueles super pulos dele... Super pulo dele... É... Ter lhe dado errado... Mesmo com... Com a dor do cacete... Ele continuou cantando até o final do show... MC da Leste levou... Ah... Piadinha que eu fiz... A Bete... A Bete... A Bete também mudou muito... Né... Victor, calma... Tch, tch, tch... É... Travesseira de pena de povo de dança de viado... Achei... Ha, 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 ha... Achei com essa... Tipo, mano... Nada de interessante... Ninguém que eu conheço aqui... Ah, o Vinnie Bell... Acho que é... Ele me segue até hoje... Ah... Ah, ele viciado em GTA... Óbvio que ele ia... 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 Ressaltar isso... Acho que não tem mais ninguém que eu conheço aqui, não... Grafite e arte... Pintar é vandalismo... Pichar é vandalismo... Caraca, vida... Escolachou, hein... O pessoal super concordava com as besteiras que eu dizia... E o mais legal é esse aqui, ó... Descrição do vídeo... Canais parceiro... Leo... Do Sem Sentido... Não lembro quem é... Renato de Diá... Como é o... O conservador que acredita nos deuses nórdicos... Ele acredita em Thor... Hoje em dia... Ele acredita em Thor... Em Loki... Faz super sentido... Mas tudo bem... Doug Fanny que parou de falar comigo... Porque... Não sei... Andressa... Pede o legado... Também não lembro... Lucas Lira... O traidor aqui... Os primos... O canal da Beth... O Gustavo... O Léo... O Léo deve ser o gordinho lá... O Leonardo também... O Júlio Concello... Pra vocês verem que eu era parceiro do Júlio Concello também... E do Yuri do canal Doideira... Esses eram meus parceiros... Redes sociais... Pipei... Fechei até tweets dos diferentes na época... O ESC, FM... Caralho... Será? Eu vou entrar no ESC depois aqui... Vou ver... Então qualquer coisa eu faço um react aqui... Bom galera... Então é isso... Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo de hoje... Não se esqueçam... Espero que tenha ficado boa a qualidade de áudio... Porque eu só testei de imagem... Mas eu acho que ficou boa também... Porque se a imagem é boa... Acredito que o microfone também seja bom... Então é isso... Eu vou ficando por aqui... Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo de hoje... Não se esqueçam... Se vocês gostaram... Deixa aquele like... Se não gostaram... Deixa aquele deslike... Se inscrevam no canal para receber atualização... Todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal... Liga das minhas redes sociais... Estão aqui embaixo na descrição do vídeo... Eu vou ficando por aqui... Um forte abraço a todos vocês... E lembre-se... Evolui... Não sejam homofóbicos... Racistas... Transfóbicos... E etc... Falou... E aí... Obrigado.